oi meu nome é Adna Dantas e sou aqui do canal diário de um papagaio especializado em bicos tortos famosos piscitacílios se você não se inscreveu ainda no nosso canal se inscreve porque tem muito conteúdo o conteúdo está todo dividido em playlists vale a pena conferir dicas sobre saúde alimentação manejo a gente entender um pouquinho do comportamento deles o canal está recheado de coisas muito muito legais entrevistas com convidados então se inscreve aí curta e não esquece de compartilhar vamos ao tema de hoje nós vamos e a pergunta do nosso seguidor foi qual a coisa é a cor certa das fezes dos papagaios você sabe bem antes de entrar na questão da cor certa para as fezes e as fezes é um excelente indicador da saúde do papagaio olhando todas as áreas olhando e examinando a constituição das fezes dá para se descobrir muita coisa é importante saber como é que tem que ser essa estrutura então uma fezes sadia ela é cilíndrica ela é consistente ela não é pastosa como a diarreia ela não é mole ela é como um cilindrozinho é firme porém não seca e tem um pouquinho de água ao redor muito pouco que é o que a gente chama da urina deles mas é bem pouquinha água se ver muito a coisa já não está normal e um pouquinho de uma de um como se fosse um cremezinho branco né que é que é a ureia que está lá nessas fezes então a constituição da da fezes é essa e a ureia não gente é oratro eu sabia que eu tinha errado em alguma coisa é oratro vamos lá já sabemos a constituição agora vamos falar a resenha que ele perguntou sobre a cor normalmente a cor que a gente vê ela esverdeada para as aves que se alimentam de sementes né e verduras e tal ela costuma ser esverdeada e amarronzada para as aves que tem sua base alimentar ração estrusada porém vamos dizer que naquele dia sua ave comeu beterraba ela vai sair vermelhinha não vamos confundir tem gente que se apavora quando vê ela pode sair vermelha de traços de sangue mas se você tem dúvidas você não deu nenhuma fruta ou verdura na cor vermelha que possa ter dado essa coloração as fezes ou aquele vermelho que você está vendo ele está muito característico de sangue você pode testar jogando ali é água oxigenada se aquele se ali é espumar é porque tem traços de sangue mas assim essas fezes ela vai sair um pouquinho colorações diferentes por causa de comida se ela sair preta não não tá nada bem né ela não é pra sair preta então a cor normal você vai me perguntando a cor normal dela é essa a cor normal das fezes é esverdeada com essa parte de urátrio em cima branquinho e um pouquinho só de água se fugir disso se tiver excesso de água se tiver só urátrio muito urátrio se a fezes tiver mole pastosa ou se ela tiver preta se ela tiver fora dessa constituição tem alguma coisa errada se ela tá um verde escuro demais fora do normal ela já não tá legal tá certo espero ter ajudado se vocês tiverem dúvidas mandem para o nosso canal através do e-mail contato arroba diario de um papagaio ponto com.br ou deixe seus comentários ou deixe seus comentários ou dúvidas também aqui nos comentários do canal vocês podem mandar sugestões de temas também gente vamos adorar receber tá bom beijo e aí Cadê o olho? Cadê o olho? Cadê o olho?